E aí, pessoal! Hoje eu trago para vocês mais uma edição de Internacional Superstar Soccer. Eu estou falando do Campeonato Brasileiro 95, editado pelo Thiago da equipe Falco Brasil. Essa é uma edição que foi feita em cima do clássico dos anos 90, editado pelo Tag Peru. Aqui vão algumas melhorias dessa nova versão em comparação com a versão passada. Logo marca da competição, áudio falando no Campeonato Brasileiro, novo menu, escudos transparentes, novo formato dos nomes dos times abaixo das bandeiras. Troféu do Campeonato Brasileiro de 1995 no International Cup. Tempo mutável também nas competições. Coros dos uniformes dos jogadores e das torcidas corretos. Nova arbitragem e muito mais. Para mais informações, você vai no blog da equipe Falco Brasil, que vai estar na descrição do vídeo. O link para quem tiver interesse em adquirir essa ROM vai estar no comentário fixado. E agora pessoal, sem mais enrolação, como sempre eu vou jogar uma partida aqui. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like e vamos lá, bora pro jogo. E agora pessoal, deixa aquele like e vamos lá, bora pro jogo. E agora pessoal, deixa aquele like e vamos lá, bora pro jogo. E agora pessoal, deixa aquele like e vamos lá, bora pro jogo. O que é isso? 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 O que é isso?